ORAÇÃO DE PROSPERIDADE Mandem para todas as pessoas que vocês querem, que tenham prosperidade em 2023, todos os Trabalhadores da Luz que estão buscando encontrar sua missão de alma, estão buscando prosperar na sua missão de alma, encaminhem, vamos reunir o máximo de Trabalhadores da Luz. Esse ano mexeu espiritualmente muito profundo conosco, não sei como foi para vocês, mas para mim, foi uma série, não foi uma transformação, foi uma série de transformações. Linda, foi linda esse ano e ele prepara para um grande ano de crescimento em 2023. Gliese, bem-vindo. Nós precisamos fazer esses movimentos agora em dezembro, em janeiro, porque 2023 ele vem para trazer um grande crescimento, ele vem para trazer muita luz. Nós precisamos estar preparados para esse movimento para a gente poder receber. Então, esse movimento aqui já é para ancorar esse processo e já ir cocriando essa prosperidade, já ir cocriando essa abundância, já ir cocriando esse crescimento para o ano de 2023. Porque a energia, porque a energia vai se apresentar, mas só vai chegar naquele que está acessando, que está pedindo, que está movimentando, que está cocriando isso. Pois tudo é uma questão de frequência, vibratória, tudo é uma questão de energia. Então podem ter várias realidades acontecendo no mesmo lugar, cada qual viverá a realidade que está vibrando, que está criando. Nós estamos aqui para criar uma realidade próspera e abundante para todos nós. Eu honro a presença e a vida de cada um aqui. A força de cada um aqui. O divino de cada um aqui. Gratidão. Gratidão por tudo que trouxe vocês até aqui. Há de se imaginar quantas eras Quantas centenas de anos vividos, quantas experiências vividas Para estar aqui agora, nessa transição planetária. O quanto a espiritualidade trabalhou Nos bastidores, nos bastidores Para estarmos aqui agora, nesse momento. Nessa e em outras vidas, tudo que passamos Tudo que foi orquestrado Para que a gente estivesse aqui agora. Iniciando essas reuniões de trabalhadores da luz Para promover uma transição planetária. Eu honro o caminhar de cada um Até aqui. De todo o meu coração Eu agradeço por tudo que vocês caminharam para chegar até aqui. A toda a equipe de vocês Por Todo esse movimento Para que vocês estivessem aqui Nesse momento na Terra. Sendo os portais da nova Terra Os faróis da era da luz Quando eu me coloco em qualquer tipo de movimento De canal Não existe um ateus Não existe Eu sou apenas um vácuo quântico Por onde passa Tudo o que A egrégora espiritual que aqui se forma Deseja manifestar Ponto Não existe nada De um ateus nesses momentos Existe luz A luz Que vocês trazem aqui agora Para esse momento Nós vamos iniciar o encorramento E depois disso O movimento da oração de hoje Sejam todos muito bem-vindos Gratidão mais uma vez Por estarem aqui Convido a todos Colocar a mão no seu coração Convidar a sua hierarquia divina Convidar a sua egrégora Para estar presente nesse momento Alessandra, bem-vinda Andréia, bem-vinda Vamos reunir todas as nossas equipes de luz Para esse momento Através da fonte criadora De tudo o que é Pelo poder do meu eu superior Do meu Cristo pessoal Pelo poder da chama trinativa expandida em meu coração Eu invoco agora Ponto base Meus guardiões Ponto verde Grupo ascensional Meus mentores Hierarquia pessoal Penacho Arco-íris Joshua Davidstone Jual Kuh Maitreya Sanjir Men Sanat Kumara Lady Vênus Buda Sai Baba Babaji Yogananda Krishna Shiva Ganesha Hanuman Durga E Lakshmi Mãe Maria Kuanin E Portia Melkisedek Metatron E Mahatma Viamus E Lendus Os 144 Chorrans Dos 144 Raios De Alpha E Omega Os 144 Anjos Arcanjos Querubins Serafins E Elohim Todos os amados orixás As 72 orbes arcangélicas e cabalísticas Todos os mestres do conselho kármico Os anciões dos dias O sagrado Espírito Santo Toda a ordem Melkisedek Voranandek Metatron E os grupos de Miká Todos os comandantes confederados Ashtasheran Shontor Gadman Yasamil Yasnunhas Hashirion Torran E Aberim Comando temporal Comando Santa Esmeralda E Santa Metista Confederação Intergaláctica Ordem Xamuna Ordem Micaélica Ordem Emanuélica Ordem Kumara Ordem Amarilis Comando Avatárico Comando Mahatma Ordem de Nebadon Ordem de Orvoton Ordem de Havona Ordem de Salvington E de Shinkara Eu peço para ser levado ao Banco Ascensional de Shambhala Banco Ascensional de Shambhala Banco Ascensional de Shambhala Ativar meu Mércaba de Proteção Pessoal e de Ascensão Aumentar meu Consciente de Luz, Amor e Humildade Reiniciar meu Ser a todas as Ordem de Luz Ancorar minha Alma e minha Mônada Ancorar meu Eu Ascensionado Ancorar meus Doze Corpos de Luz Ser escrito na Operação Resgate do Cristo Interno de Ashtar e Sananda Ancorar meus Chakras Superiores Deço a abertura de caminhos, prosperidade, proteção, paz, plenitude, saúde, harmonia, ascensão acelerada, graça, facilidade e bênçãos Tudo dentro da vontade divina Agora nós podemos falar todos juntos Eu autorizo a intervenção divina em minha vida Em toda a humanidade e no planeta Terra Eu autorizo a intervenção divina em minha vida Em toda a humanidade e no planeta Terra Mais uma vez Eu autorizo a intervenção divina em minha vida Em toda a humanidade e no planeta Terra Podem continuar repetindo Que o amor desperte em todos os seres e em todos os lugares Que o amor desperte em todos os seres e em todos os lugares Que o amor desperte em todos os seres e em todos os lugares Gratidão Está feito, está feito, está feito Está selado Consagrado Respira fundo Integra essas energias E agora vamos dar início A oração da prosperidade para os trabalhadores da luz Trazida pelo Mestre de Uaukou Podem ir repetindo comigo Amada presença de Deus Pedimos e rogamos humildemente de todo o nosso coração De toda a nossa alma De todo o nosso entendimento E de toda a nossa força Que a abundância divina se faça presente em nossa vida Por meio da riqueza e do sucesso pessoais Estamos dispostos a superar o medo Ao fim de realizar o plano de Deus na Terra e além Pessoalmente Rogo tornar-me receptivo e aberto A riqueza financeira A fim de cumprir meus compromissos coletivos E individuais E individuais em prol da humanidade Em nome de Deus Aceitamos esse momento na serança divina E agradecemos a Ti Pela oportuna resposta a essa oração Seja feita a vontade de Deus Amém Amada presença de Deus Pedimos e rogamos humildemente Por meio da riqueza e do sucesso pessoais De todo o nosso coração De toda a nossa alma De todo o nosso entendimento E de toda a nossa força Que a abundância divina se faça presente em nossa vida Por meio da riqueza e do sucesso pessoais Estamos dispostos a superar o medo A fim de realizar o plano de Deus na Terra e além Pessoalmente Rogo tornar-me receptivo e aberto à riqueza financeira A fim de cumprir meus compromissos coletivos e individuais Em prol da humanidade Em nome de Deus Aceitamos esse momento a nossa herança divina E agradecemos a Ti pela oportuna resposta a essa oração Seja feita a vontade de Deus Amém Mais uma vez Amada presença de Deus Pedimos e rogamos humildemente De todo o nosso coração De toda a nossa alma De todo o nosso entendimento E de toda a nossa força Que a abundância divina se faça presente em nossa vida Por meio da riqueza e do sucesso pessoais Estamos dispostos a superar o medo A fim de realizar o plano de Deus na Terra e além Pessoalmente Pessoalmente Rogo tornar-me receptivo e aberto à riqueza financeira A fim de cumprir meus compromissos coletivos e individuais Em prol da humanidade Em nome de Deus Em nome de Deus Minha amada mente subconsciente Minha amada mente subconsciente E imprescindível e imprescindíveis a manifestação e a expressão dessa oração Amém Respire fundo Visualize agora enviando essa oração a Deus Veja um tubo de luz Por onde essa oração viaja Os 352 níveis até Deus Amém Agora por este tubo você sente a energia que desce de Deus até você Aum 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 Gratidão está feita, está feita, está feita Está selada, está consagrada Gratidão imensa Por cada um, cada uma Que aqui se encontra Gratidão Amo vocês Amo vocês